Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, apresentamos a solicitação ao Governo do Estado para que possa dar atenção à população do Estado do Maranhão em que se refere à saúde. Nós sabemos aqui uma denúncia, um pedido de apoio, um pedido de ajuda. O senhor genou, mora a fé, sofreu um acidente e aguardando até hoje para fazer a troca da prova, fazer a cirurgia. E ninguém diz nada, ninguém faz nada. Essa solicitação já é bastante antiga. O senhor genou, mora a fé, de 68 anos, da região de Pedreiras, Trisidera do Vale, e já buscou várias autoridades da região. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém dá nenhuma satisfação. Nuno do paciente, senhor genou, mora a fé. Revisão de endoprótese de joelho. E aí solicitação de material, solicitação da cirurgia, laudo para a solicitação de autorização de interação hospitalar e ninguém diz nada. Senhores de 68 anos de idade, estamos solicitando ao governo do Estado, vamos protocolar a Secretaria de Saúde do Estado, mas estamos protocolando também no Ministério Público, na promotoria do idoso. É inadmissível que o idoso de 68 anos esteja padecendo, solicitando uma cirurgia e ninguém diz nada, ninguém faz nada. Só impondo com a barriga. É muita falta de vergonha na cara, é muita cara de pau. E é por isso que estamos aqui em defesa do senhor genou, mora a fé, da região de Pedreiras e Trisidera do Vale, para que possa ter atendimento de saúde de verdade, não dessa propaganda mentirosa. Senhor genou, continue contando com o deputado Eric, estamos já tomando todas as providências para que o senhor possa ter a realização dessa sua cirurgia e do atendimento de saúde que V. Exª. merece. Ao senhor trabalhador, ao senhor aginou o nosso respeito e a nossa luta para que o senhor consiga ter atendimento de saúde de verdade. É o tempo para o momento, Sr. Presidente.